Olá, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece as regras para o gerenciamento do lixo e é o tema principal da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente que acontece em Brasília. Acompanhe agora a reapresentação da cerimônia de abertura do encontro. Esse é um desafio que com certeza será amplamente debatido nessa 4ª Conferência. Como nós vamos tratar essa questão da implementação da lei que se apresenta, inclusive com data para ser implementada. E como a maioria, a grande maioria dos municípios brasileiros não elaborou seus planos municipais de resíduos sólidos, nós já estamos, por assim dizer, com a implementação da lei extremamente comprometida. Mas também queria ressaltar aqui a parceria do Ministério das Cidades com o Ministério do Meio Ambiente nas ações desse estabelecimento de infraestrutura para a mudança dos resíduos sólidos, com a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é também representada pelo ministro Gilberto Cavalho. Dizer também do Plano Brasil Mais 20, que firmamos como parceria e que será extremamente importante na sua consecução, para que nós possamos ter esses objetivos atendidos. E eu acho que esse evento, eu tenho certeza que ele fortalecerá o indicativo da formulação das políticas públicas voltadas para, não só para as cidades brasileiras, mas como ação fundamental de exercício da cidadania, como nós vimos aqui há pouco, os nossos queridos catadores aqui expressando a sua participação e, mais que isso, expressando a sua vontade de ter um Brasil cada vez melhor, que trate cada vez melhor os seus brasileiros, os seus cidadãos, e, em consequência disso, nós possamos ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Acho que avançamos muito, ministro Isabela, em várias áreas, temos avançado bastante, que é importante destacar, mas temos muitos desafios pela frente, muitos. Nós teremos, inclusive, e eu não poderia deixar de fazer o registro, já que estamos em um ambiente tão prestigiado como esse, nós vamos ter, em novembro, a nossa Conferência Nacional das Cidades. E também ali será uma convergência da sociedade brasileira, exatamente por completarmos, nesse ano, dez anos do Estatuto das Cidades, dez anos do Ministério das Cidades, e ser um momento oportuno para que a gente possa discutir que tipo de cidade nós queremos para essa geração e para as futuras gerações no Brasil. Então, vai ser um momento em que nós vamos discutir o planejamento urbano, o estabelecimento de um sistema de desenvolvimento urbano no nosso país, que trate de cada questão, inclusive destas que nós estamos tratando aqui. Então, não queria me alongar, mas fiz questão de vir aqui para fazer esse registro da parceria, da integração de governo como um todo, e desejar que esse tema, que é tão importante, possa sair daqui com um indicativo muito forte para a consecução da formulação dessas políticas e sua implementação e dessas questões que nós temos. Desejar muito sucesso, parabéns a todos, e que nós tenhamos, ministro, uma conferência muito proveitosa. Muito obrigado. Para o uso da palavra, Claudete Costa, do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis, representando a sociedade civil. Boa noite a todos e todas aqui presentes. É um orgulho imenso estar aqui representando a minha categoria, catadores e catadoras de materiais recicláveis de todo o Estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil aqui presente. Estamos juntos, juntos e juntos. E secretários, secretárias, ministros e ministras aqui presentes também nesta noite. Eu não decorei, vou falar o que vem do coração e o que eu vivo no meu dia a dia, no meu Estado e sei dos meus companheiros vivos também. Vou deixar uma rápida mensagem sobre chamar a atenção para a questão do fechamento dos lixões no Brasil inteiro e no Estado do Rio de Janeiro. Os lixões estão para fechar até 2014 e ainda não temos, de fato, uma política pública voltada para essa categoria. Nós não temos ali o nosso direito garantido com o fechamento desses lixões. Então, essa é a oportunidade de a gente estar deixando o nosso recado e chamar a atenção dos nossos governos para que, de fato, realmente venha olhar para essa categoria com carinho e com respeito. E nós vem pedir o apoio para que vocês venham falar com nossos prefeitos locais, governos locais, que é quem vive nos nossos municípios, sabe das nossas dificuldades e demandas enquanto catador e nenhum momento senta para conversar com o catador sobre políticas públicas voltadas para essa categoria. Também venho chamar a atenção dos empresários, que muitos estão se colocando, dizendo ser amigo, parceiro de nós, da nossa categoria, mas nenhum momento senta para conversar sobre políticas públicas, logística reversa, um trabalho ao qual a gente vem desenvolvendo há anos. Nunca fomos reconhecidos no passado, nunca fomos respeitados e hoje todo mundo quer ser catador, querendo tirar o nosso direito de ser cidadão. Então, eu venho chamar a atenção para que vocês, de fato, nós não estamos aqui para tomar o que é de ninguém, também não vamos aceitar que ninguém vem tomar o que é nosso por direito. Nós estamos aqui para negociar, falar de igual para igual, que vocês querem o de vocês, que é a matéria-prima, nós queremos ser garantidos que nós realmente venham a fazer um ótimo negócio na cadeia produtiva. Então, queremos que vocês venham a respeitar o nosso trabalho. Hoje, nós temos 90% de mulheres catadoras envolvidas na reciclagem, mulheres que todos dizem que é ser frágil. Somos frágilas não, meu amor, a gente trabalha, temos força no punho e estamos aqui para mostrar que volvemos para ficar. Isso prova que hoje a gente tem uma, nós temos hoje uma presidenta, nunca, num país inteiro, ninguém imaginou ter uma presidenta mulher representando e falando em nome desse país. Temos uma ministra e várias secretarias que estão sendo representadas por mulheres, assim também é o Movimento Nacional dos Catadores. 100% é mulher que está à frente do trabalho, à frente da cadeia produtiva, garantindo o sustento das nossas famílias. As mulheres estão presentes? Estamos presentes aqui. A ministra estava aqui me acalmando ainda há pouco, eu estou muito nervosa porque eu fico com medo de falar em público, eu acho que eu não falo bem. Ela calma, fala com o coração e arrebenta, porque esse é teu momento. Então eu venho aqui encarecidamente pedir aos companheiros aqui presentes à mesa, os companheiros que estão aí na plateia sentados, que de fato, quando a gente entrar para a sala amanhã, para poder estar revidigando o que é nosso por direito, políticas públicas, o nosso direito que é do catador, nós não só cuidamos do meio ambiente, como a gente cuida também do ser humano. A gente resgata vidas, a gente levanta autoestima, a gente gera trabalho, emprego e renda. Somos uma cadeia produtiva de valor nesse mercado. Então, por favor, não tiro do catador que é dele para o direito. Amanhã eu faço 34 anos, amanhã eu completo 23 anos de catadora, com muito orgulho. Eu tenho a minha casa, eu sustento a minha família, eu sou mãe solteira, como eu tenho muitas catadoras aqui, mulheres também da sociedade civil, que sustenta as suas famílias sem um companheiro do lado. Isso é nosso sustento, gente. Por favor, os governos estão aí sendo parceiros. A gente tem um apoio imenso do nosso governo federal. Ele é parceiro, muito fundo social está sendo investido no catador. Mas, infelizmente, nos nossos estados e municípios, nós temos nossos prefeitos, nós temos nossos governadores, que não estão nem aí para o nosso trabalho, não estão nem aí para a cadeia produtiva da recicragem. A gente cuida do meio ambiente. Nós estamos ali mostrando que a gente está para cuidar do futuro dessa nação. O futuro é meus filhos, é meus netos, é seus filhos, é seus netos. Que nós não voltar e focar para isso agora, mais tarde vai ser triste para chorar. Não vai dar para chorar. Não vai dar para se lamentar. Vamos plantar hoje para poder colher amanhã. Hoje eu vivo da recicragem, meus companheiros vivem da recicragem. Estamos como um leão na selva, lutando pelo que é nosso por direito. Porque há cinco, seis anos atrás, ninguém queria ser catador. As pessoas tinham vergonha de falar do lixo. Lixo para a sociedade e reciclável para o catador. Hoje está dando dinheiro, tanto edital, todo mundo quer ser catador. Por favor, toma vergonha na cara quem realmente não olha para os catadores e deixa o que é nosso por direito. Nós estamos aqui não para brigar pelo que é teu, torna a dizer, e sim pelo que é nosso. Os catadores unidos jamais serão vencidos. E é no estado do Rio, no Brasil inteiro, os catadores estão unidos. Nós não estamos de bobeira. Estamos se qualificando em cima das políticas públicas voltadas para catador, em cima das leis, em cima dos decretos, para poder falar de igual para igual e lutar pelo que é nosso. Com a palavra, Pedro Ilso, da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Quero saudar todos os delegados e convidados aqui presentes, na pessoa da ministra Isabela, de todos os ministros aqui presentes e de todos nós que viemos para discutir, decidir e encaminhar a política nacional de resíduos sólidos do Brasil. Que perpassa a questão do saneamento, da drenagem, da coleta seletiva. Que perpassa prazos. Nós queremos discutir aqui se o prazo vai ser dilatado ou não. Mas mais do que prazo, condições materiais, culturais, financeiras, para que a gente possa, em cada cidade, ter uma política de resíduos sólidos que leve a cidade a ser aquilo que nós conseguimos na Conferência Rio Mais 20, o ano passado. Que nós tenhamos, para o desenvolvimento econômico e social, os novos objetivos. Objetivo de desenvolvimento sustentado. Então, eu quero saudar a presença aqui, ministra Isabela, de todos os delegados do bioma Mata Branca, semiárido, da Caatinga, do Nordeste, dos Pampa e Campos Sulinos, dos Pantanais, das Amazônias, das Matas Atlânticas, e que acolhe aqui, no coração do Brasil, os cerrados, sertões, os sertões de Guimarães Rosa, de Bernardo Hélide e de Cora Coralina, das Águas Emendadas, de Brasília e Goiânia e todo o Centro-Oeste do Cerrado. Que quer ser vez e voz na política de desenvolvimento sustentado do Brasil. Repito, em nome de todos os colegas da nossa diretoria, das Anamas Estaduais, das agências e secretarias municipais, das diretorias, mais uma vez aqui, em nome da Anama e permitam os companheiros, da ACMAI, Associação dos Serviços de Saneamentos Municipais do Brasil, da CNM, da Frente Nacional de Prefeitos, da ABM, da ABS e agora, do Fórum, recentemente criado em Salvador, do Fórum CB27, Capitais Brasileiras, pela luta face às mudanças climáticas, a questão do resíduo sólido. É o município, a cidade brasileira, presente nessa conferência, que se soma com a próxima conferência da cidade pela reforma urbana, para nós darmos à cidade mais condições de vida, de trabalho, de desenvolvimento para o povo brasileiro. Por isso, nós saudamos a todos a partir dos biomas, a partir de que hoje a questão ambiental, ministra, não é mais a questão da floresta ou rural, é a questão que está, 83% da população está localizada na cidade e vive o drama continuado para realizar um bem-estar na nossa cidade, seja pequeno ou grande. O rio da nossa vida, como disse o Paulinho da Viola, é o rio e o córrego que passa perto do nosso bairro. E é lá que nós temos que enfrentar essa questão de uma cidade cada vez mais limpa, saudável, para todo o povo brasileiro. Por isso, o Anama saúda e pede passagem, e espera de que os catadores de materiais recicláveis, como os empresários, como os servidores públicos, os parlamentares, como os ministros, dirigentes de órgãos de meio ambiente e desenvolvimento econômico. Todos juntos para um Brasil sem lixões, para um Brasil cada vez maior, que a nossa presidenta Dilma possa cada vez mais levar o Brasil a ser cada vez mais um país livre da espionagem, mas cooperador na luta contra a guerra, contra a miséria que se espalha pelo mundo. Brasil sem miséria, sem lixões, pelo meio ambiente saudável, a Amapresente. Com a palavra, Carlito Mers, representante da Frente Nacional dos Prefeitos. Alô. Senhora ministra Isabela Teixeira, senhor ministro Figueiredo, Relações Exteriores, já a presença também do ministro das cidades, Aguinaldo, meu querido amigo Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Maria do Rosário, nossa ministra de Direitos Humanos, ministra Eleonora, ministra-chefe de Políticas para as Mulheres, querido senador acreano Jorge Viana, aqui representando o Senado, deputado Márcio Macedo, representando aqui a Câmara, Hélio Gurgel, meu querido amigo Wilson, Pedro Wilson, estou a presente da ANAMA, Claudete, a Claudete está lá e aqui. Eu estou aqui em nome da Frente Nacional de Prefeitos, cujo presidente é o prefeito de Porto Alegre, nosso amigo José Fortunati, que enfrenta hoje na cidade, inclusive, questões ambientais. As chuvas têm sido muito rigorosas, principalmente com o sul do Brasil. Dizer que os municípios do Brasil têm, sim, essa grande responsabilidade, porque é lá no município, como a Claudete falou, que as coisas acontecem. Sabemos que temos uma legislação muito discutida, muito dura, inclusive, para ser cumprida, que é a questão do fim dos lições, a questão dos resíduos sólidos. Claro que os municípios, ministra Isabela, sabem, e nós temos uma geração de novos prefeitos que assumiram agora em janeiro, tivemos uma mudança de mais de 70% de novos prefeitos que têm a responsabilidade de aplicar a política, principalmente na questão dos lixões, e estão abertos ao diálogo. Mas, como já foi dito aqui, sabemos que lei tem que ser cumprida, mas também tem que ser cumprida de forma coerente, e de forma que efetivamente resolva os problemas. Não adiantaria, muitas vezes, fazer de conta. Então, nesse sentido, a Frente Nacional dos Prefeitos tem feito esse debate com toda a sua diretoria, com todos os membros, para que a gente possa, sim, pactuar junto ao governo, mas principalmente à sociedade, e acho que o exemplo que nós vimos agora de uma categoria que foi historicamente menosprezada pela população, pelos governos, que grita, que exige também ser respeitada e ser reconhecida, assim como outros setores também precisam. Penso, e ano passado vi isso no Rio+, que há já uma consciência nesse país da necessidade de ampliar o desenvolvimento, mas de forma sustentável, sem os crimes, sem os erros cometidos no passado. E, nesse sentido, eu acredito que uma conferência como essa, a quarta conferência, que traz aqui delegados de todos os rincões do país para fazer o debate de forma séria, para que a gente continue avançando nessa área, com o desenvolvimento, mas de forma sustentável, que os municípios do Brasil, e principalmente a Frente Nacional dos Prefeitos, está à disposição para ouvir muito dos debates, para ouvir as decisões que essa conferência vai trazer, também com a conferência que teremos agora em novembro das cidades, para que a gente possa aplicar de forma séria, ordenada, mas com uma participação popular, que é fundamental, uma legislação que continue dando a esse país um espaço de desenvolvimento sustentável. Então, senhora ministra, em nome da Frente Nacional dos Prefeitos, nós estamos aqui à disposição para continuar com parcerias essa luta por um Brasil sem miséria, mas um país que dê a dignidade a todo o seu povo, com o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Palavras de Nilce e Maria Cândida, representante da Sociedade Civil. Boa noite a todos e a todos, cada um e cada uma. Senhora ministra Isabela Teixeira, na sua pessoa, saúdo todos os ministros. Gostaria imensamente de agradecer a todos vocês por construir junto essa conferência, não somente hoje, estando aqui, mas começou lá atrás, cada um no seu município, cada um de vocês, representam, assim como eu, uma grande delegação que quer deixar de ser simplesmente consumidor beneficiário. Queremos ser protagonistas, construir juntos uma política efetiva de resíduos sólidos, pensando numa política urbana, a política rural. Como tratar o nosso lixo rural, nossos resíduos, aquilo que deixamos na área rural, nosso micro lixo. Queremos, como disse a colega, disse muito bem a nossa colega Claudete, precisamos trabalhar em parceria, precisamos parar de fragmentar situações que herdem cada um em particular. Por isso, hoje, não cabe mais o papel simplesmente de consumidor e o outro que é responsável pela coleta. Senhores gestores municipais, vocês estão vendo a amostra, de que realmente queremos construir junto com vocês. Queremos, sim, uma política séria, mas queremos que cada um, cada um seja responsável pela efetivação da política de resíduos sólidos nesse país. Por isso, em nome da Comissão Organizadora da Sociedade Civil, que hoje trabalha junto com vocês para a construção dessa conferência, a gente dá as boas-vindas para lembrar que cada um da gente aqui nesses oito meses em que nos reunimos com a equipe do Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios, estamos pensando naquilo que vocês gostariam que dissessem para construir junto. Por isso, não é um trabalho fragmentado, é um trabalho compartilhado. Então, em nome do coletivo de mulheres negras, de entidades negras de Minas Gerais, da Associação, da Confederação Nacional, da Associação de Moradores, do Movimento Nacional dos Cantadores, da CONTAG, da UNE, da CUT, da Força Sindical, da Rede Brasileira de Agenda 21, a qual eu represento, a gente quer, junto com vocês, gestores, sociedade, empresários, construir municípios sustentáveis, bom para se viver para essas gerações e para as futuras gerações. Bons êxitos e bons trabalhos. Ouviremos agora o senador Jorge Viana representando o Senado Federal. Senhora ministra Isabela Teixeira, ministras, ministros, eu queria, com todo respeito às pessoas que compõem a mesa, fazer uma saudação a todas as delegadas e delegadas, na pessoa da Claudete Costa, que fez uma fala brilhante aqui, porque falou com coração e com propriedade, e também, ministra, então, parabéns, Isabel, Claudete, e também, ministra, eu não tenho dúvida que o delegado, que eu, na pessoa dele, queria cumprimentar a todos, é talvez um exemplo como a Claudete e suas colegas e companheiras. O mais antigo militante da causa socioambiental que eu conheço e talvez, sem dúvida, o mais antigo delegado presente com seus 85 outonos é o Sr. Antônio de Paula. Veio lá de Cruzeiro do Sul do Acre, é um batalhador pela causa socioambiental nesse país e é uma pessoa muito especial, muito querida e vai ficar esses dias todos aqui, né, Sr. Antônio? Como delegado, batalhando, militando. Lembrei. E ele dedica décadas de sua vida na busca de um mundo melhor. E eu não tenho nenhuma dúvida que todos nós que nos reunimos aqui, independente da função, tudo o que nós queremos, uma coisa simples, um mundo melhor para todo mundo viver. Principalmente para aqueles que estão à margem desse mundo de hoje. Eu, esse ano, tive o privilégio de participar, junto com o ministro Figueiredo, com a presidenta Dilma e com a ministra Isabela, de um evento em Nova Iorque. O primeiro, a nossa querida ministra Isabela estava recebendo o prêmio de campeã do mundo por conta do seu compromisso com a causa ambiental e levando o Brasil junto. O segundo foi a fala da presidenta Dilma. E a presidenta Dilma também abriu, inaugurou a sessão geral da ONU. E lá eu pude ouvir o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, fazer um discurso de uma nota só. Tem guerras no mundo, tem enfrentamentos no mundo, e ele levantou um problema, a mudança climática. A relação homem-natureza desequilibrada. E ele propôs que ano que vem, propôs que ano que vem aconteça em Nova Iorque o encontro de todos os presidentes e presidentas para discutir a relação do homem com a natureza que está provocando mudança climática. E se a gente pensar na fala do secretário-geral das Nações Unidas, nós vamos ver que essa conferência tem tudo a ver com a fala que eu ouvi na ONU. Porque nós estamos aqui discutindo como carro-chefe dessa conferência resíduos sólidos. E o relatório do IPCC desse ano, depois de sete anos, o mais completo relatório da comunidade científica disse que a mudança climática que nós estamos experimentando ainda é a corrência da desajuizada ação da atividade humana no planeta. E essa ação nossa, essa ação nossa que desperdiça. No dia que a ministra recebeu um prêmio, eu fiquei com inveja dela. Hein, ministro? Fiquei com inveja. Não do prêmio, porque eu me senti também recebendo aquele prêmio. Mas quem estava lá entregando para ela a chefe de cerimônia era a grande brasileira Gisele Bint. Aquela modelo maravilhosa, linda. E ela fez um discurso que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Numa mesa de bacana, cheio de mesa de americano, gente de todo mundo, ela disse, ó, 40% do que o americano põe na mesa vira lixo, é desperdiçado da comida. ela falou desse jeito. Então, gente, isso é uma afronta com tanta gente passando fome. E aí tem uma coisa que eu queria encerrar. Eu vi uma voz que veio lá de trás de pessoas que trabalham tentando dar aula todo dia para nós todos, que são os catadores e catadoras. Cantaram assim, ó, cantaram assim, incinerar é crime, reciclar é atividade de vida. E eu acho que é isso mesmo, incinerar, como já se diz. O que é que se incinera? O trabalho das pessoas, dinheiro, é isso que está se incinerando em matéria-prima, é isso que está acabando e destruindo o planeta. Então, gente, eu acho que essa conferência tem que ter um objetivo, sim, fazer aquilo que o presidente Lula, num gesto, sempre nos ensinou. Gilberto Carvalho sempre o acompanhava. Presidente Lula, sempre nos Natais, no Natal e Ano Novo. A atividade mais importante dele era ter um encontro com os catadores e catadoras de São Paulo. A presidenta Dilma ia sempre lá com ele, junto, e é uma pessoa que incorporou essa causa, essa causa que nos tem, que tem essa conferência, como uma questão de honra para ela. E a ministra Isabela é a cumpridora dessa política. Então, eu encerro dizendo, aqui está o deputado Fábio Feldman, tem vários colegas parlamentares senadoras e senadores que lutam para consolidar uma política de resíduos sólidos no Brasil. Mas a política só vai ser boa se ela ouvir a voz da quarta conferência de meio ambiente do Brasil que vocês vão realizar a partir de agora. Muito obrigado. Parabéns, ministro Isabela. Gostaria de pedir a todos e a todos que acompanham a mesa gentilmente e que sejam breves na fala. Obrigada. Eu tentei cumprir os companheiros e companheiras. Boa noite. Quero saudar a todos, em especial as mulheres, em nome da ministra Isabela Teixeira e a todos os homens e autoridades em nome do ministro Gilberto Carvalho. E como estou representando o segmento dos trabalhadores, gostaria, nesse momento, de cumprimentar em nome do Geraldo Abreu, que é o coordenador dessa conferência que muito brilhantemente vem conduzindo os trabalhos que garantiu a participação em mais de 3 mil municípios e envolvimento de milhões de trabalhadores. Falo aqui em nome da Central Única dos Trabalhadores na qual sou o secretário de Meio Ambiente, da Força Sindical, da UGT e as demais centrais sindicais que se envolveram pelo país no sentido de fazer o debate para que envolvêssemos os trabalhadores nesses temas. Tendo em vista que, muitas vezes, analisando os trabalhadores, nós também temos que entender que os catadores são trabalhadores e que nós, enquanto centrais sindicais e que defendemos um projeto de sociedade com inclusão social, com envolvimento, com garantia de políticas públicas, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade de vida de todos. Temos que nos envolver e buscar, dentro desse tema, fazer com que transversalize o debate do meio ambiente no seio da classe trabalhadora. tendo em vista que, na última conferência agora, acontecida este ano, na OIT, discute-se trabalho decente, empregos verdes e desenvolvimento sustentável. Que, mais lógico e do que justo, esse brilhante tema escolhido tem tudo a ver com o que está sendo pautado no mundo e que nós, representando os trabalhadores, também conclamamos a sociedade e nos colocamos à disposição do Ministério do Meio Ambiente, assim conforme o Ministério da Cidade e demais ministérios, que busca, com a visão de sustentabilidade, de envolvimento, de inclusão social, fazer a transformação e a transformação com garantia e melhoria na qualidade de vida e garantia de renda para os trabalhadores. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, a PEMA, o senhor Hélio Gurgel. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estarmos aqui na abertura da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Gostaria de saudar a todos os membros da mesa, saudando a ministra Isabela Teixeira, que tem sido uma liderança em todo esse processo, processo de implementação das políticas públicas de resíduos sólidos. Há uma legislação consolidada e há um prazo para ser cumprido. É nesse momento que a PEMA, que é a associação que reúne as secretarias de Estado de Meio Ambiente e os órgãos licenciadores estaduais, vêm se unir ao esforço que é feito dentro de um prazo exíguo para que todos os seus órgãos, seus associados possam participar de uma forma efetiva, simplificando procedimentos de licenciamento, de monitoração, de fiscalização, para que possamos atingir aqueles objetivos que estão sendo preconizados pela legislação. não poderíamos deixar de, analisando o programa deste encontro, percebermos o altíssimo nível, não somente de seus conferencistas e moderadores, mas, sobretudo, pela intensa participação popular que é registrada. Está aqui representado todo o segmento pelo que percebemos das atividades que envolvem a solução da questão. temos certeza de que ao final desse encontro poderemos ter, dentro de um prazo muito curto, resultados positivos e registrando que em tudo do que já foi feito, a gente tem certeza de que podemos fazer mais. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado federal Márcio Macedo, representando a presidência da Câmara dos Deputados. Boa noite a todas as delegadas e todos os delegados da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Eu queria pedir licença aos meus colegas dessa extensa e representativa mesa para cumprimentar a todos nas pessoas dessas duas mulheres guerreiras que, entre cheiras diferentes, se encontram na mesma luta de defesa do patrimônio natural do nosso país, que é a ministra Isabela Teixeira e a catadora Claudete Costa, que representa aqui o Movimento Nacional dos Catadores dos Materiais Reciclados. Ministro Isabela, eu estou duplamente feliz em participar desta cerimônia de abertura da 4ª Conferência do Meio Ambiente. Primeiro, sem ordem de importância, eu participei de todas as três conferências anteriores. Todas as três como membro do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Nas duas primeiras como superintendente do IBAMA do meu estado, o estado de Sergipe, e na terceira como secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Índicos, também lá do estado de Sergipe. E hoje estou aqui como deputado federal da República Federativa do Brasil. Segundo, porque represento aqui o Parlamento Brasileiro, que é uma das trincheiras de atuação para a defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável no nosso país. Eu vou ler o discurso que está pequeno e breve, conforme diz o cerimonial. Porque se eu for falar de improviso, como diz o ditado, diz que político por microfone é mesmo que menino por doce, louco. Então, eu vou disciplinadamente aqui ler o discurso. Considero uma grande honra participar da sessão de abertura deste importante evento, que neste ano se dedicará a debater a implementação da política nacional de resíduos sólidos. A correta gestão dos resíduos sólidos, pautada pelo atendimento da necessidade de todos os cidadãos nesse campo de políticas públicas e pela inserção no paradigma do desenvolvimento sustentável, é um dos maiores desafios que se apresenta atualmente para os gestores públicos dos diferentes níveis de governo e, de uma forma geral, para a sociedade. Esse assunto é tão complexo que o Legislativo levou duas décadas debatendo a lei nº 12.305 de 2010, o diploma que baliza a política nacional dos resíduos sólidos. Essa demora, sem dúvida, sem dúvida alguma excessiva, foi gerada pela extensa variedade de aspectos abordados pela lei e também como decorrência natural do grande número de atores governamentais e não governamentais envolvidos em seu processo de formulação. Na verdade, senhoras e senhores, o Parlamento foi alterando e aperfeiçoando seu posicionamento ao longo do processo legislativo que gerou a lei dos resíduos sólidos. Paulatinamente, chegou-se ao construto jurídico da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que, pelo menos, na esfera normativa, coloca o Brasil junto aos mais adiantados países do mundo quanto à gestão de resíduos sólidos. Pela perspectiva da responsabilidade compartilhada, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, os consumidores, os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos têm deveres integrados, tendo em vista a minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos referidos produtos. Grande parte das discussões que ocorrerão nessa quarta Conferência Nacional de Meio Ambiente tem relação com os desdobramentos práticos da lei jurídica, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida destes produtos. Os debates que acontecerão entre hoje e o próximo domingo têm relação direta também com as responsabilidades previstas na lei de resíduos sólidos em termos de planejamento das ações a cargo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O texto da lei 12.350-2010 determina, entre outros pontos, que os diferentes entes federados elaborem seus planos e políticas de gestão de resíduos. Mais uma vez, o olhado do legislador priorizou a ação coordenada dos entes envolvidos na aplicação das normas. O mais importante desses planos, dessa política, não resta dúvida, é o plano e política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Os municípios que onde as pessoas vivem, onde os problemas eclodem, infelizmente, estão em grande parte atrasados em suas obrigações quanto a esses planos e quanto à política. Espera-se que a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente auxilie a reversão desse quadro, apontando caminhos para que os planos e políticas a cargo dos municípios, assim como os demais planos de resíduos, sejam realmente elaborados e implementados na prática. Senhoras e senhores, este espaço de democracia quase direta, configurado com a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, assim como as demais Conferências de Políticas Públicas alavancadas pelo Governo Federal, devem ter todo o seu gigantesco potencial aproveitado no sentido de se gerarem conclusões e recomendações com forte consistência técnica e fundamentação social. É isso que o Legislativo espera da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que as impressões digitais do povo brasileiro estejam presentes na política nacional do Meio Ambiente. foi exatamente com essa expectativa que a Câmara dos Deputados evolveu-se desde o início no processo de organização da Conferência com destaque para o apoio à Conferência Virtual por meio da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do E-Democracia. Espero que tenhamos realmente contribuído para que a 4ª Conferência Nacional gere frutos importantes. Sem mais, desejo a todos que esses dias de trabalho sejam proveitosos. Os brasileiros e brasileiras agradecerão muito esse empenho de todos. Quero abraçar todos os delegados e dizer que amanhã nos encontraremos nos debates, estaremos na mesa de erradicação nos lixões e participando ativamente desta conferência. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e que seja uma conferência produtiva para o Brasil. Ouviremos agora Roberto Carlos Martins representando os povos e comunidades tradicionais. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar em nome da ministra do Estado de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, cumprimentar todas as lideranças políticas presentes que estão participando desta 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente e em nome da minha guerreira companheira Edna Marajoara, cumprimentar todos os delegados e as delegadas presentes nesta 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. E quero trazer aqui que nós temos uma responsabilidade muito grande nesta conferência porque começamos lá no nosso município, montamos proposta, trazemos ao nosso Estado para a Conferência Estadual, montamos a proposta e a proposta está aqui na Conferência Nacional para ser debatida, para ser discutida, melhorada, para que isso vire pauta da Conferência de Meio Ambiente e que essa pauta não fique somente no papel, que vire lei e que nós no futuro tenhamos resposta aos nossos Estados e aos nossos municípios. E nós, povos indígenas, queremos discutir cinco pontos que nos preocupam. Primeiro, resíduo sólido da mineração em terras indígenas. segundo, resíduo sólido dos grandes empreendimentos. Terceiro, resíduo sólido do desmatamento. O quarto, resíduo sólido da prospecção de petróleo. Quinto, resíduo sólido das hidroelétricas. São esses cinco pontos que nós queremos discutir, nós, povos indígenas. Aqui, eu acho que estamos em pequenos números, mas que estamos aqui para contribuir, para participar de uma construção de uma política voltada à comunidade indígena, às áreas indígenas, que hoje gravemente está sendo atingido por esses resíduos sólidos nas terras indígenas. Porque nós, indígenas, damos conta do nosso lixo, do nosso resíduo. Então, nós não produzimos. Tudo que nós produzimos, nós damos conta, mas que hoje o avanço, a tecnologia, a evolução, está levando grande problema para as áreas indígenas, principalmente com desmatamento. E com desmatamento, porque o meio ambiente é a nossa vida, o meio ambiente é tudo para os povos indígenas. Então, por isso, a importância de nós estarmos aqui, defender a proposta que, no futuro, se tornará lei e que nós receberemos a resposta em nossos municípios. então, em nome da comunidade indígena, todos os povos tradicionais, eu deixo esses cinco itens para que seja discutido juntamente com nós, todos os delegados e delegadas presentes, e que tenhamos uma boa conferência, e agradecer aqui pelo espaço, por ter nos cedido esse espaço para os povos tradicionais nessa quarta Conferência Nacional de Meio Ambiente. E meu muito obrigado a todos. Para o uso da palavra, a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Minicucci. Em nome da Isabela, eu cumprimento todos os colegas de Ministério aqui presentes. Colegas, Maria do Rosário e colegas, homens. Cumprimento todos os parlamentares, as parlamentares aqui presentes. Cumprimento os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Cumprimento em especial a Claudete e a Genilza. E por que que é em especial? Não apenas pelo que elas falaram, mas pelo que elas significam na vida de todas as mulheres brasileiras. E, nesse momento, eu quero dizer, Claudete e Genilza, que vocês têm no governo federal o apoio total. E, na Secretaria de Política para as Mulheres, eu tenho a maior honra de compartilhar nesta conferência com duas mulheres que coordenaram a Genilza pela sociedade civil, que eu sei que é importantíssima participação da sociedade civil, a Isabela pelo governo e a Claudete que veio aqui nos emocionar com a representação da sua importantíssima categoria que são catadoras e catadores neste país. Eu quero dizer que a questão da sustentabilidade dos resíduos sólidos e tudo que envolve uma vida com o ambiente mais saudável, tanto na cidade como no campo, na floresta, está intimamente ligado com a política, com as diretrizes do nosso governo, da presidenta Dilma, com a política nacional para as mulheres. Então, eu não, quando a Isabela perguntou se eu gostaria de falar, eu falei, é claro, porque eu represento mais do que 52% da população e a mãe da outra metade. E aqui eu represento as mulheres trabalhadoras na esfera do meio ambiente. Então, nós estamos em consonância todos os ministérios e aquele que não inclui nas suas políticas a perspectiva de gênero tem a orelha puxada por mim. E eles sabem disso. porque é fundamental. Não se faz política pública e não se faz mundo mais saudável, mundo mais incluído, mundo mais desenvolvido sem a participação das mulheres e sem o enfoque da perspectiva de gênero. E, sem dúvida nenhuma, sem o enfoque da perspectiva de raça também. porque são dois elementos fundamentais para nós eliminarmos as desigualdades no nosso país. São estruturantes da desigualdade social, econômica, cultural, gênero e raça. Isso é que dá ser baixinha. Você vai ver, vai pegar um pouco. E, no âmbito internacional, eu sei que o meu colega Luiz é embaixador das relações exteriores, Figueiredo, é o responsável por isso, mas eu não poderia deixar de dizer que, no âmbito nacional, tanto na Rio mais 20, como na conferência da ONU da América Latina e Caribe no Uruguai de Desenvolvimento e População, que eu, o chefe é da delegação brasileira, e, recentemente, em Santo Domingo, a semana passada, na conferência da mulher, preparando para a ONU do Beijing mais 20, a questão da sustentabilidade e a questão do meio ambiente, foi colocada em todos os parágrafos, em todos os parágrafos do consenso. E ninguém foi contra a inclusão da perspectiva de gênero como estruturante dessa nova sociedade, desse novo mundo que nós queremos. E, para finalizar, eu quero dizer que a tria de crescer do nosso governo, incluir e proteger com sustentabilidade, só será possível com recorte de gênero e de raça. E é fundamental e urgente pensarmos assim, porque assim é o começo do fim da exclusão das mulheres e da população negra, em especial, em todas as esferas da nossa sociedade. E as mulheres têm dado, sem dúvida nenhuma, um exemplo para toda a sociedade de como reciclar é importante e fundamental. Finalmente, reafirmo, apoio e destaco a participação ativa e protagonista das mulheres como trabalhadoras na cadeia produtiva da reciclagem, nas catadoras de lixo no nosso país, que são, Claudete, sujeitos políticos fundamentais da visibilidade da reciclagem. Não só da cadeia produtiva da reciclagem, mas da reciclagem em si. E também, e aí eu termino, cumprimentando todas as catadoras, as 90%, e também os homens catadores, como uma profissão fundamental que tem que ser cada vez mais mais respeitada e reconhecida em todos os seus direitos, como todas as outras profissões. E como recentemente nós conseguimos no Congresso Nacional a ampliação de todos os direitos trabalhistas às trabalhadoras domésticas. Muito obrigada, uma excelente conferência, porque eu sei da importância de todas essas conferências para a formulação de um mundo melhor. Obrigada. Ouviremos agora o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gilberto Carvalho. A outra baixinha mandou, eu vou ter que ficar de pé, não tem jeito. Não resolve muito, mas toma aí. Eu queria, queridas companheiras, queridos companheiros, amigas, amigos, juntamente com todos os ministros aqui, trazer em nome da Presidenta Dilma um abraço muito fraterno, carinhoso a todos vocês e dizer do nosso reconhecimento pelo empenho de vocês estarem aqui hoje. Aqui de cima, comentava agora com a Isabela e com o Figueiredo, é uma visão muito bonita de vocês. É uma visão de uma verdadeira festa da participação, da democracia. Eu queria trazer um abraço a cada uma e a cada um de vocês que vieram de tão longe com tanto sacrifício para poder compor esta belíssima e importantíssima Assembleia. E em nome de vocês, como já foi dito também, cumprimentar os milhares e milhares de companheiros que participaram lá e companheiras das conferências municipais. Quero saudar também aos que nos acompanham pela televisão, porque vocês sabem que graças ao empenho da nossa EBC, da nossa Empresa Brasileira de Comunicação, esta conferência também é transmitida pela televisão. E a presença aqui desses ministros e de outros que virão nos próximos dias demonstra também, é importante ressaltar isso, a importância que o nosso governo dá para as conferências, para os processos democráticos, ponte, viaduto, hidrelétrica, infraestrutura, mesmo educação, mesmo saúde. Claro que governos sérios fazem com mais dedicação, mas tem uma coisa que só governo democrático e popular pode fazer, que é provocar, por exemplo, aquela festa linda que aquele bando de malucos, que não são corintianos na maioria, eu espero, dos nossos catadores, fizeram aqui hoje. isso aqui não é só uma festa de manifestação, não, isso aqui significa... Isso aqui significa... na verdade um novo país que emergiu a partir do momento que um outro cara maluco chamado Lula resolveu abrir aquela porta daquele palácio para todos que quisessem vir aqui, e mais do que isso, a partir do momento em que o nosso povo percebeu que depois que aquele metalúrgico de nove dedos podia ser presidente da república, qualquer um de nós podia ser cidadão nesse país. É esse resgate da cidadania que nunca mais será destruído nesse país que essa conferência afirma. É essa forma de governar em que necessariamente como método de governo você estabelece a participação que nunca mais sairá do coração do povo brasileiro. É revolucionário, é profundamente revolucionário na história desse país esses processos que nós estamos fazendo desde as conferências, passando pelas conferências estaduais, por essa conferência nacional, e tenho certeza esse governo vai levar a sério aquilo que foi decidido nessa conferência. Porque esse é um método de governo que o presidente Lula iniciou, que a Dilma está continuando, e que é fundamental para um novo jeito de se construir um país, um país efetivamente democrático, não apenas formalmente, mas na prática, construído uma democracia econômica na medida em que nós reduzimos o abismo que havia entre a elite e os excluídos, em que nós incluímos mais de 40 milhões de brasileiros, uma democracia social na medida em que nós de fato queremos dar oportunidade e cada vez mais o povo ocupa o seu espaço. Porque minha querida Isabela, que aliás foi saudada aqui, eu quero saudar de novo, que recebeu um título de campeã do mundo, bem melhor que o meu Palmeiras, que só consegue ser campeão da Série B, Isabela, por ser uma agente pública que transforma o meio ambiente, Isabela, nunca mais nós vamos segurar essa gente que veio aqui, porque dá gosto, quando a pessoa pega o gosto da participação e da consciência de direitos, nunca mais ninguém vai segurar. Eu quero, portanto, nessa primeira parte da minha fala, destacar esse aspecto da importância dessa conferência, da importância da emergência histórica da cidadania, desde os mais excluídos até aqueles que já tinham trabalho de conscientização e de mobilização. Quero também destacar a importância que tem a escolha do tema dessa conferência, que é a questão dos resíduos sólidos. A importância de nós enfrentarmos de frente esse tema, que é um tema que estabelece uma das consequências do modelo de desenvolvimento que nós, até agora, gestamos no país, e que esta conferência tem a obrigação e o dever e a missão de propor de fato um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o nosso país. Nós sabemos que enfrentamos uma grande contradição no país. Na medida em que nós conseguimos de fato incluir na vida econômica em torno de 40 milhões de brasileiros, nós assumimos a contradição de que essa inclusão nesse modelo de consumismo só fez aumentar o problema ambiental no país na medida em que nós não estamos ainda gerando um novo modelo sustentável onde o ter não pode ser símbolo da felicidade, onde nós temos que desenvolver um outro modelo de consumo, de produção e distribuição, onde a gente possa viver em harmonia entre nós, na fraternidade, em harmonia com o meio ambiente. Esta conferência, para além de pensar as consequências desse modelo que é a produção enorme de resíduos, temos a obrigação de pensar também de fato no modelo em que a gente possa valorizar o ser, a relação como de fato fatores de felicidade e uma relação adequada com o meio ambiente, porque nós sabemos que o planeta não aguenta a continuidade desse processo. Portanto, é tarefa do nosso governo, é projeto do nosso governo e por isso os convidamos a esta conferência para que nós juntos formulemos para o próximo período nesse país e não importa a que partido pertençamos, não importa qual será o próximo governo, de fato, um modelo de desenvolvimento sustentável, onde as pessoas sejam respeitadas e convivam adequadamente com a natureza. e eu queria ainda destacar nesse processo da discussão dos resíduos sólidos a importância de fato, Pedro Wilson e os outros representantes municipais, senhores prefeitos, mas também senhores deputados, a questão do tratamento do resíduo, da nossa responsabilidade para que lá no município onde ocorre esta questão, onde ocorre de fato o tratamento do resíduo, nós não o façamos de maneira excludente. Essa manifestação dos catadores aqui, mas muito mais do que a manifestação, a capacidade que essa gente demonstrou nos últimos anos de se organizar em cooperativas, de criar, de fato, uma cadeia verticalizada onde o resíduo é trabalhado e eles manifestaram aqui o orgulho de ser catadores, sim, porque além de agentes do meio ambiente, eles são também cada vez mais importantes agentes econômicos. mas é importante que o poder público local e muito mais do que o federal, porque está ali junto, leve em conta essa questão. Não se pode fazer tratamento de resíduo sólido excluindo uma população que está disposta a esse trabalho e que tem dado uma contribuição fundamental. Por isso, o grito deles contra a incineração, por isso, o grito deles para que o fim dos lixões seja de fato tratado de maneira inclusiva e dando a essas pessoas e elas têm condição disso na tarefa de catar o material, de recolher o material reciclável, mas também no trabalho de processar o resíduo sólido, um papel ativo e eles dão as melhores respostas. O presidente Lula falava uma coisa quando nós lançamos o programa Cataforte, que é um programa que tem a presença do BNDES, da Petrobras, da Fundação Banco do Brasil e que estimula as cooperativas, o presidente Lula disse não há dinheiro público com melhor retorno do que esse. E é por isso também que nessa perspectiva, além do Cataforte, nós lançamos o Ecoforte, que é um outro programa para estimular as cooperativas a se organizarem, a tratarem o resíduo sólido, mas junto com isso tratar a crescente organização dos trabalhadores e cooperativas. Por isso tudo, eu quero dizer, concluindo, que nós vemos um futuro de grande esperança nesse caminho, no caminho da construção coletiva de um plano de desenvolvimento sustentável para o nosso país, desta forma, não gerado iluminado de cima para baixo, mas a partir da base, a partir dessas conferências, a partir desse processo que cada um de nós está realizando nas suas realidades locais. Eu quero, portanto, mais uma vez agradecer a presença de vocês, renovar o compromisso do governo da presidenta Dilma com todo o processo de construção desse modelo de desenvolvimento sustentável e, particularmente, em relação aos nossos catadores, dizer, contem conosco, porque nós seremos comprometidos com vocês até o fim. Uma excelente conferência para todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Ouviremos agora a ministra de Estado do Meio Ambiente, a senhora Isabela Teixeira. Boa noite a todos. Eu já estou no beijo de novela, me faz chorar, mas, enfim, com muita alegria que a gente chega nesse dia aqui em Brasília e eu gostaria primeiro de saudar a comissão organizadora desse evento que trabalhou pelo menos mais de um ano. Eu peço para o pessoal da comissão que se levante, eu não sei onde é que eles estão, mas, olha, esse pessoal é de uma dedicação incrível. Muito obrigada em nome de todos, todas as pessoas, 200 mil pessoas que participaram da construção da conferência diretamente em todo o Brasil. Bom, o segundo aspecto que eu queria agradecer é que vocês representam o Brasil e representam o Brasil em uma agenda ambiental que não é só verde, é uma agenda ambiental que traduz um Brasil urbano e também um Brasil rural, porque nós temos problemas de resíduos sólidos também no campo. Aliás, o líder da população das populações tradicionais acentuou isso como um dos problemas. Mas, mais do que isso, eu acho que a riqueza, uma das riquezas desse povo é essa diversidade dos Brasili e de um mesmo Brasil e de uma ação política, como o Gilberto sinalizou aqui, que todos buscam a construção de um Brasil melhor e de um mundo melhor. Muito obrigada por vocês estarem em Brasília, estarem na cidade que eu nasci, é uma cidade que começa comigo, não, comigo não, um ano depois, eu não sou tão velha assim, mas, uma cidade que já sofre dos problemas de uma grande cidade e, portanto, tem nos resíduos sólidos um grande desafio. Os catadores do Distrito Federal sabem disso, os brasileiros sabem disso. E aqui eu faço um comentário, a ausência do governador de Brasília que está de férias, o governador interino estaria aqui conosco, ele me telefonou antes de começar o evento por conta do incidente, o acidente que nós temos na esplanada dos ministérios com a explosão no prédio do Ministério dos Transportes e das Comunicações, ele estava coordenando todo, tem gente ferida, lamentavelmente, e ele teve todo o aparato do Distrito Federal socorrer. Então, ele telefonou pedindo desculpas, mas o compromisso dele, de todo o governo, de ouvir o que vai ser dito aqui a partir de amanhã. Bom, eu gostaria de dizer, eu fiquei muito emocionada vendo a manifestação dos catadores, não só com todos os meus colegas de mesa e aqui presentes, sinalizaram, mas particularmente por duas situações muito distintas. A primeira vez que eu me deparei com vocês no cenário da política ambiental era nos anos de 1990 para 1991, portanto, no século passado, quando o então ministro de meio ambiente à época, o ecologista Lutzenberg, começou a discutir dentro do Ibama a questão do catador fazer parte da política ambiental. Para nós, funcionários de carreira do Ibama, isso soou no primeiro momento como algo absolutamente diferente, inusitado. Como? Que aspecto social é esse? Neste mesmo momento, nessa mesma trajetória, à época, nós estávamos preparando a conferência da Rio 92, onde nós consolidaríamos o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse é o conceito que vocês estão hoje aqui para defender cada vez mais. Nesse mesmo processo, cadê o Fábio Feldman? Não sei se o Fábio ainda está aqui. Fabinho, fique em pé. O deputado Fábio Feldman discutia a primeira proposta da política nacional de resíduos sólidos no Congresso Nacional. Então, eu sempre gosto de contar a história, não porque eu sou já mais velha, não, tá? Mas é porque é importante a gente entender por que nós estamos aqui. Eu estou envelhecendo, mas me recuso. então eu vou levar a prorrogativa que os meus amigos que eu cito é que estão velhos, que é o caso do Fábio Feldman. Mas, enfim, Fabinho está aqui conosco, eu tenho a liberdade de chamá-la assim. Samira Nourick, você também já passou. Mas, o Fábio vai estar amanhã conosco num painel. Essa conferência tem uma dinâmica distinta, ela tem um desenho em que nós teremos pela manhã, uma discussão em 12 painéis de todos os temas chamados polêmicos e ele concordou e eu agradeço muito que ele viesse comandar uma mesa sobre a política, contando exatamente o contexto e o porquê que lá atrás, há mais de 20 anos atrás, a primeira formulação é que nós tínhamos que ter uma política pública. Tema de resíduo sólido é tema de política pública e não de programas e ações de curto prazo. Esse é um aprendizado da área ambiental. O segundo tema que vocês me mobilizam foi exatamente com o cara que foi tão citado aqui, o tal do cara, o presidente Lula, que quando é aprovada a lei, ele me pede, eu então, recém-estreando como ministra, ele me pede que eu, né Gilberto, regulamentasse, nós no governo regulamentassem em 90 dias a lei. A lei foi aprovada em agosto de 2010, o governo do presidente Lula terminava em dezembro de 2010 e ele disse que gostaria de regulamentar a lei. Saímos do governo, todos enlouquecidos pelo país, ouvindo todo mundo para saber como é que nós iríamos fazer essa regulamentação. E um dos momentos mais marcantes da minha vida foi exatamente na Conferência Nacional de Catadores em Belo Horizonte, num debate sobre a regulamentação da lei. Claudete, uma senhorinha, eu estou saindo do debate, ela me segura, uma senhora catadora, muito mais velha do que você, mas com mais história, com tanta história quanto você, segura na minha mão, se ajoelha e pede que eu cuide da vida dela, que a regulamentação da lei era cuidar da vida dela, da família dela e que ela agradecia imensamente que eu pudesse enxergá-la no processo de regulamentação. Eu me lembro que eu me sentei no chão com ela e disse a ela, não é um compromisso só político, é um compromisso pessoal. Então, eu reitero isso para vocês, é um compromisso pessoal meu, como ministra, como Isabela, que os catadores terão cada vez mais espaço nas políticas ambientais desse país. Bom, dito isso, eu consegui, toda vez que eu conto essa história, eu choro, segurei, então, vamos para os próximos capítulos. Eu acho que a conferência já é um sucesso, gente, vocês estarem aqui, a envergadura dessa conferência reuniu 200 mil pessoas diretamente em todo o país, 70% dos municípios, cerca de 70% dos municípios do Brasil se mobilizaram para discutir o tema. Nunca antes na história da política ambiental teve tanta gente mobilizada e convergente para discutir um tema. Vocês estarem aqui já é o coroamento dessa conferência. As conferências livres daqueles que não foram credenciadas mobilizaram 25 mil pessoas. Então, certamente, é a conferência que mais mobilizou a gente e que coloca como um tema central da agenda ambiental desse país e da agenda de desenvolvimento sustentável a questão de resíduos sólidos. E o processo é um processo escolhido, deputado Ferro, de diálogo da sociedade com Brasília, não só de Brasília, falando para o Brasil como é que a lei é aprovada. É um processo em que nós vamos ouvir a implementação da lei, os resultados e se o diálogo que tiver que acontecer junto com os prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos, outros prefeitos estão aqui, com as lideranças políticas do país, as lideranças sociais, de aprimorar o debate e a implementação da lei, isso virá do diálogo com a sociedade e não dos gabinetes de Brasília. Essa é a diferença de um processo que a gente fala de baixo para cima e que as pessoas têm rosto, as pessoas têm identidade, as pessoas têm coração, têm lágrimas, têm alegria, como a Claudete nos mostrou e as pessoas têm vontade de mudar esse país. Essa é a diferença de processos em que nós ficamos trancados em gabinetes discutindo e achando que vamos impor situações que não são factíveis para o resto do Brasil. Então, essa é a ambição da conferência, é uma conferência que traz vocês para cá para serem agentes, não só agentes políticos de uma inclusão política e social, mas agentes de uma transformação. O Ministério do Meio Ambiente recepciona essa base social que é uma base social que vai dos trabalhadores, daqui o Liderança da CUT, uma base social que não se limita aos ambientalistas tradicionalmente. É uma base social em que todos os atores sociais estão presentes, presentes com papel, com direitos, mas também com deveres e assim se construirá um Brasil mais justo, um Brasil que cresce, que inclui e que protege. Mais do que isso, eu acho que essa política ela traduz esse momento da conferência uma qualificação para o debate, uma vez que todos estão aqui presentes, todos que estão aqui presentes representam todas as regiões do Brasil e representam democraticamente, porque os senhores foram eleitos para representar essas regiões do Brasil em Brasília. Eu espero que essa força e aí meu caro embaixador Figueiredo, meu querido Figue, como eu chamo, seja uma energia também para que a gente possa ajudar a militante do Greenpeace, Ana Paula Marcel, a ser libertada da Rússia, porque é de uma justiça absoluta o que está sendo feito. As pessoas não podem ser punidas pelos seus sonhos, pelo seu desejo de transformar. Então, que essa força acompanhe os nossos diplomatas que eu sei estão absolutamente dedicados em resolver essa situação. Mais do que isso, a Claudete não falou e outras pessoas também não falaram sobre o fim dos lixões. Acabar com lixões não é só cumprir prazo da lei. Acabar com lixões é transformar escatadores em empreendedores. É mudar a relação produtiva desse país. É dar dignidade na geração de empregos. Então, os prazos da lei, eu peço aqui o representante do Ministério Público Federal, Dr. Guise, que vai acompanhar o debate, agradeço a sua presença, entender a diversidade e a complexidade dos desafios que a lei nos impõe, porque eu terei que ter soluções e teremos que ter soluções no Rio de Janeiro da Claudete aos municípios isolados do Acre ou do Amazonas. E isso não foi discutido com detalhe por ninguém. Ninguém aqui, poucos daqui em Brasília sabem, ou aqueles que estão no Congresso muitas vezes, o que é navegar de barco remando oito dias pra chegar numa cidade pra poder pegar o acesso a uma comunicação e avisar a mãe pelo programa de rádio que chegou bem na cidade. Não tem internet, não tem nuvens, não tem clouds, tem nuvens passageiras que chovem diariamente na Amazônia. Então, a discussão sobre municípios isolados, a discussão sobre os pequenos municípios, as soluções, as tecnologias sociais, não são as mesmas considerando mais de 5 mil municípios nesse país. Isso tem que ser visto, isso tem que ser implementado com a riqueza das inovações tecnológicas, sociais, que o povo brasileiro tem condições de fazer. E o governo tem que continuar trabalhando com vocês. Se não desonerar, se não desonerar a cadeia produtiva, se não tiver incentivo econômico, não transforma. Como é que querem que a gente recicle no Nordeste se eu não tem recicladora no Nordeste? Como é que esse debate é feito numa cidade que tem 10 mil habitantes que lida com a seca de uma maneira extremamente agressiva e eu tenho que impor o resultado do lixão em 4 anos? Ou um prefeito que chega para mim e fala, ministro, o que eu faço? Pago 600 mil reais um plano de gestão de desíduos sólidos ou pago a folha de pagamento dos médicos e dos meus professores do meu município? Tem que ser visto essa realidade do Brasil. Disputem a realidade de vocês. O espaço está dado para vocês. O espaço é de construção de uma visão de um Brasil que não quer adiar nada. O Brasil quer soluções, mas o Brasil tem que, essas soluções tem que dialogar com os vários Brasis desse nosso querido país. A política ambiental tem essa responsabilidade. A gente não pode discutir meio ambiente a partir da visão de Brasília ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo querendo resolver o problema das populações tradicionais na Amazônia ou mesmo no interior dos grandes sertões de heredas. Não é assim que se constrói. Eu chego lá as pessoas não têm às vezes água para beber. as pessoas não têm energia elétrica na sua casa. A pessoa não pode derrubar duas árvores para construir uma casa porque o Instituto Chico Mendes disse que não pode. Pode, vai ter que poder. Eu mandei fazer. Isso não é justo. Não é possível que os povos das florestas que vivem há 30, 70, 90, 100 anos dentro da floresta sejam eles culpados pelo desmatamento da Amazônia. Não são vocês. Isso está errado. Política ambiental se faz com o pé no chão. Política ambiental se faz enxergando as pessoas. Aí eu acredito que nós estamos transformando. A emoção que eu vivi, Maria do Rosário dos Direitos Humanos, você é minha amiga, minha parceira, a emoção que eu vivi quando eu fui implantar o Código Forestal, nós estamos implantando Estado a Estado. Tem gente que fala ah, não vai acontecer. Um agricultor familiar entrou na fila, preencheu um cadastro ambiental rural, preencheu, imprimiu, virou para mim e falou esperei por isso 20 anos, ministro. Eu não sou um vilão. Eu quero preservar, mas eu quero plantar que eu tenho que dar sustento à minha família. Esse homem tinha a mata preservada. Ele não é um vilão. Precisa separar os vilões das pessoas. E tem mais gente boa nesse país do que gente ruim nesse país. Não é possível que as pessoas continuem nivelando por baixo. não acredito em política ambiental de elite. Acredito em política ambiental de diálogo, de polarização, de polarização que converge, não de polarização que eu fico, eu sou contra. Venha discutir, venha buscar soluções. Unidade de Conservação, Fábio Felgen, estamos fazendo os métodos de criação Unidade de Conservação agora sem conflito social. No passado se criou Unidade de Conservação nesse país ignorando o destino das pessoas que lá estavam, muitas vezes. Resultado, as pessoas vêm hoje sem crédito rural, sem poder aceito, com título de propriedade. Ninguém indenizou e a pessoa não tem acesso ao crédito. E aí nós vamos resolver o problema, aí vem a patrulha dizendo assim, não, está diminuindo a área protegida nesse país. Para construir áreas protegidas, elas são importantíssimas, devem ser ampliadas. Nós vamos fazer agora um processo de criação, a primeira Unidade de Conservação que vai ser criada 100% regularizada pelo governo federal. mudou a lógica de lidar com a sociedade, com a chancela de todos. Aí eu acredito em política ambiental feita de baixo para cima. Discutir que a agroecologia estava engavetada, três anos de trabalho, três anos de dedicação para dar 8 bilhões de créditos. Ninguém, nenhum governo, nenhum governo guarda 8 bilhões dentro da gaveta, senhores, para atender o povo. Foram três anos de duro trabalho, Gilberto liderou, o Ministério da Embriente, o PERP, Tereza Campelo, todos trabalhando para fazer que a gente possa, o quê? Comer mais orgânicos nesse país, diminuir o uso de agrotóxicos nesse país. Isso não é fácil de ser feito. E tivemos a parceria do Ministério da Agricultura. Não acredito, reitero, onde não tiver diálogo, onde tiver dogmas sem diálogo, não é a política ambiental do Brasil que eu acredito. Isso eu digo e reitero com 30 anos de carreira profissional. Mais do que isso, pela primeira vez, nós estamos fazendo um programa de assistência técnica para extrativistas. São 35, perdão, são 135 milhões de reais para 25 mil famílias que o governo está pagando. Nunca foi feito isso antes. E ninguém está fazendo política ambiental e ninguém está vendo o Brasil. Ah, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar que o Brasil precisa de quem trabalha. É isso que nós precisamos. Mais do que isso. Acho, sinceramente, acho que nós temos que enfrentar o desafio de uma sociedade de bem-estar, que nós devemos mais do que isso buscar o desenvolvimento de qualidade, não porque nós temos as nossas convicções, mas porque o povo brasileiro mudou os seus valores. O povo brasileiro quer qualidade no seu diálogo político. O povo brasileiro quer transparência nos resultados das políticas públicas. e nós gestores públicos temos que nos preparar para isso. Direitos humanos não é uma pauta internacional. Direito humano, redução da desigualdade, o debate desse país é no dia a dia de cada um de nós. Tomar uma decisão excluindo um brasileiro, não acredito nisso. Toda construção de novas políticas ambientais tem que permitir a inclusão de todos os brasileiros. Nem que a gente leve mais tempo, mas tem que permitir. não é assim que se faz um Brasil mais justo, um Brasil que inclui, um Brasil que cresce, um Brasil que protege. Finalmente, já que está todo mundo ansioso com um beijo de novela que me faz chorar, e eu também, eu quero dizer que essa conferência vai tratar de consumo sustentável, de estima reciclagem, da questão da incineração térmica, da questão da recuperação energética para a geração de energia. Enfim, tem temas, mas tem um tema, tem dois temas em particular que nós colocamos provocando o debate. Um, Dom Odilo, da CNBB, estará aqui amanhã conduzindo o debate sobre desperdício de alimentos, o que nós jogamos fora e que o povo poderia estar comendo de maneira muito saudável. É preciso que a gente seja exposto ao que nós, a dimensão do desperdício desse país. Eu não preciso dos Estados Unidos para fazer referência. Eu tenho que olhar o que está acontecendo no Brasil. E um outro debate, as unidades de conservação no Brasil e a gestão de resíduos sólidos. Vamos saber como é que está acontecendo. Qual é o drama de Fernando Noronha? Como é que funcionam as unidades dos municípios isolados? Como é que funcionam as unidades de conservação que têm grande visitação pública? Saímos em 2006, o Brasil tinha um milhão e meio, um milhão e setecentos mil pessoas visitando a unidade de conservação. Ano passado, foram seis milhões. Como é que é isso administrá-lo? Posso assegurar que não é um macaco que recolhe. Posso ter clareza sobre isso. Então, é óbvio que nós vamos abrir o debate, o Instituto Chico Mendes liderará esse debate e aqueles que lidam com unidade de conservação nas suas regiões, por favor, contribuam para as nossas políticas públicas. Também tem uma grande demanda aqui sobre a educação ambiental. A turma da educação ambiental, que é superengajada, saíram todos o divã, está todo mundo de bem com a vida, tem uma grande participação na construção da conferência. Pois bem, então, nós, o Ministério do Ambiente, está lançando a plataforma, a nova estratégia de educação e comunicação e informação ambiental do Ministério, com uma plataforma na internet sobre boas práticas, edital e curso de longa distância. Doutor Nilo, aliás, já está aberta, a partir de amanhã todo mundo pode fazer uso dessa plataforma. Engajem-se, busquem as soluções, debatem, não podem agredir, tem que ser de uma maneira muito educada e com bom humor sempre, mas disputem e aprendam a ouvir para que serem ouvidos. Eu não acredito em pessoas que, na realidade, não consigam debater, mesmo que percam o debate, e a gente pode perder o debate, a gente tem que ter a rigidez de caráter de recepcionar aqueles com os valores e com os argumentos preponderaram sobre os nossos. Mais do que isso, eu quero fazer e encerrar dizendo duas coisas. Eu aprendi e continuo muito a aprender, aprendendo muito com os catadores. Isso é verdade. As pessoas que me conhecem há mais de 30 anos sabem o peso dessa minha frase. Mas, mais do que isso, eu acho que nós não temos um único caminho, a logística reversa tem várias alternativas, nós vamos discutir isso amanhã, mas eu quero aqui encerrar com um agradecimento pessoal ao Geraldinho. Geraldinho, fica de pé, que você foi um guerreiro, até diminuiu um pouco, mas para compensar ele já trouxe a filha, a filha, a primeira militante da nova era ambiental que tem quantos meses, um mês? Um mês de nascida já está aqui com o crachá, meu Deus do céu. Que ela seja muito feliz, que a gente dispute e lembrar uma frase de um catador na conferência de reciclagem e de catadores em Belo Horizonte. O lixo não existe. A classe média está literalmente rasgando dinheiro porque milhares de famílias no Brasil vivem com o que essa classe média descarta. Com isso, eu acho que nós temos motivação suficiente para fazer uma conferência para bombar, como a gente fala no Rio de Janeiro, para mudar o nosso jeito de ser e mais do que isso, para fazermos todos mais felizes. Muito obrigada pela presença. O quê? Paidega no Pará. Paidega no Pará. Está muito bem. Ah, esqueci. Manaus está fazendo 344 anos. A cidade tem 2 milhões de habitantes em plena Amazônia. Parabéns a Manaus, a cidade verde da Amazônia, mas mais do que isso, o ensinamento que o debate sobre os ídios sólidos na Amazônia não se restringe às soluções de Manaus. Então, sejam bem-vindos à Brasília, sejam bem-vindos à Conferência do Meio Ambiente, disputem, reclamem, tomem chope, celebrem a vida, beijo na boca, que a vida é maravilhosa. Beijo grande. Tchau. Você assistiu à reapresentação da abertura da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente que acontece em Brasília. Mais de mil delegados de todo o país participam das discussões sobre a política nacional de resíduos sólidos e as estratégias para diminuir os impactos ambientais do lixo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Obrigado.